Neste momento, Seiya deixa a casa de peixes para Shun, seguindo em direção à sala do grande mestre, mas cai sem saber na armadilha da trilha de rosas de Afrodite. Seiya inala o pólen e encosta nos espinhos das rosas diabólicas reais. Ao fazer isso, seus sentidos se enfraquecem, e assim, ele desaba no meio do caminho. Eu preciso chegar à sala do grande mestre, mas não tenho... eu não tenho forças. Seiya! Não. Ele deve ter inalado o pólen das rosas diabólicas reais. Vou garantir que chegue à sala do grande mestre, nem que seja necessário carregar você. Seiya, eu não vou deixar que você morra aqui. Tem alguém que está me ajudando, e eu sei que isso já aconteceu antes. É como se a minha irmã estivesse aqui. E então, acordou? Seiya! Essa voz... é da Marim? Poupe seu fôlego. As rosas no caminho para a sala do grande mestre, elas são venenosas. Por favor, pense apenas em chegar até a sala do grande mestre. Marim! Eu tentei carregar você. Mas... No fim das contas, acho que isso não vai acontecer. Seiya... Não se preocupe comigo, apenas avance. Ainda pode chegar a tempo. Corra por mim! Vai! Mas como eu posso te abandonar assim? Não, eu não permitirei que você morra, Marim! Marim, todos vocês arriscaram suas vidas para garantir que eu chegasse até aqui. Algumas rosas não serão capazes de me deter. Queime! Queime, Cosmo! Vou mandar as rosas para longe. O meu meteoro de Pegasus! Eu consegui! Mandei as rosas para longe. Marim, estamos em frente à sala do grande mestre. Deixe Marim comigo e continue em frente. Depressa, não há tempo a perder. China, obrigado. Seiya, ainda temos contas a acertar. Depois que você vencer a batalha e voltar, eu prometo que vou pagá-la. Então... Então não vá morrer agora!